Esse caso, o caso deste aposentado, foi uma portabilidade. Nós demos entrada no pedido de portabilidade dele, ele aceitou, né? E sempre nós fazemos o quê? Um cálculo inicial. Por que eu falo um cálculo inicial? Porque nós só vamos ter a certeza do valor liberado quando o saldo devedor chegar por parte do banco portado, certo? Então, no caso deste aposentado, eu fiz o levantamento e ele poderia pegar aproximadamente 400 reais. Ou seja, não era um valor tão alto, mas diante da sua necessidade, ele aceitou em fazer a portabilidade. E foi assim que nós demos entrada, digitei a sua proposta, encaminhei o link para que ele pudesse fazer a confirmação digital, ele fez a confirmação digital e ficamos aguardando a vinda do saldo devedor por parte do banco onde está o contrato dele. Nós aguardamos o prazo, então, de 5 dias úteis. Lembra que eu falo sempre para vocês? Nós temos que aguardar o banco enviar o saldo. 5 dias úteis. A maioria dos bancos envia no último dia, no quinto dia. Infelizmente, é desta forma que funciona. Muitos acabam reclamando, porque demora um pouco a portabilidade, mas é desta forma que funciona. E realmente, quando chegou o prazo, deu 5 dias úteis, o saldo devedor deste cliente chegou. E aí, para a nossa surpresa, olha só, pessoal. Para a nossa surpresa, o saldo devedor veio menor do que o previsto. Nós calculamos um saldo devedor X e veio um saldo devedor Y, ou seja, um saldo devedor bem menor do que nós estávamos esperando. Isso é ótimo. Quando acontece isso, eu fico muito feliz, porque, pessoal, um saldo devedor menor, consequentemente, vai aumentar o valor líquido para o cliente. O troco do cliente vai aumentar. Por quê? Porque a dívida está menor, certo? E no caso deste cliente, aconteceu exatamente isso. Então, o banco fez o recálculo, ajustou a proposta com o saldo devedor correto, o saldo devedor que foi informado pelo banco. E aí, pessoal, olha só. Para a surpresa, tanto minha quanto do cliente também, o valor liberado para o cliente foi de R$ 1.400. Olha que informação boa, gente. Olha que situação muito agradável, não é verdade? Por isso que eu gosto sempre de compartilhar com vocês tudo aquilo que acontece no meu dia a dia. Aquilo que realmente faz toda a diferença. Claro, tem os casos negativos, mas também nós temos os casos positivos, tá? Que foi o caso deste aposentado, que ao invés de receber R$ 400,00, que foi o valor ofertado inicialmente, ele vai receber, no caso, já recebeu R$ 1.400,00 da sua portabilidade. Mas eu preciso deixar claro aqui para vocês, tá, pessoal? Significa que isso acontece em todos os casos? Infelizmente, não, tá? Infelizmente, não são todos os casos. Tem casos que acontecem ao contrário. O saldo devedor vem maior do que a gente estava prevendo, certo? Então, tem casos que acontece isso e acaba atrapalhando o valor do troco. Por quê? Se vier um saldo devedor maior, diminui o valor do troco do cliente. Mas, nós temos os casos, como deste aposentado, que o saldo devedor veio menor e aí liberou um valor bem mais alto para o cliente. Muito satisfatório, o cliente ficou extremamente feliz. Por quê? Vai permanecer o mesmo valor de parcela e ele pegou um bom valor em mãos, R$ 1.400,00. Gostaram da informação, pessoal? Entenderam como é portabilidade? Vocês percebem como ela é complexa, pessoal? Por isso que é importante você entender como funciona o consignado. Basta você me acompanhar que você vai saber tudo o que está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá.